Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o balanço parcial da Operação Viagem Segura de Feriados de Carnaval. Conforme a PRF, a fiscalização deste ano foi mais intensificada, com mais de 10 mil infrações nas rodovias federais gaúchas registradas. Ao todo, mais de 4 mil testes de embriaguez foram realizados, que resultaram em 164 pessoas autuadas. Desses, 94 por recusarem fazer o teste de etilômetro e 79 acidentes registrados. O balanço completo será divulgado nesta quinta-feira, 15 de fevereiro.